Bom dia pessoal do canal Chaveira Bell. Hoje pessoal, logo domingo pela manhã, eu vou estar falando para você como você ganhar dinheiro através do YouTube também. Você que tem uma empresa, você que mexe com marketing multinível, como melhorar o seu marketing. Você pode pesquisar, existem várias ferramentas de pesquisa e o marketing envolve muito mais do que você divulgar um produto. Na verdade o marketing, o marketing digital, como que você divulga esse produto? Um exemplo, produto. O teu produto pode ser um serviço, o teu produto pode ser um aplicativo, o teu produto pode ser uma loja física, uma loja virtual. Mas o que eu quero que você entenda é como que você pode chegar ao seu cliente, né? Como que você pode chegar ao cliente final, cliente que vai pegar e comprar da sua pessoa o teu produto via website, via internet. Primeiro, vamos citar um exemplo aqui de localização, aí vocês vão entender. Localização. Um exemplo, eu tenho uma empresa que é mal localizada. Mal localizada. Um exemplo, esse é um exemplo. Tem uma empresa que é mal localizada em uma cidade, em um município. Detalhe, mas um detalhe, eu consigo colocar essa empresa como se ela fosse uma empresa central, mediante as ferramentas do Google. Google, por quê? Se a sua empresa está, o teu cliente consegue te encontrar, você pode trabalhar no fundo do quintal da sua casa. Se o seu cliente consegue te encontrar no Google, porque hoje o mercado, ele mudou. Antigamente, tinha muito você receber clientes por indicações de terceiros, por indicações de clientes. Mas hoje, hoje a tecnologia, ela está no mobile. Hoje a pessoa, o meu ramo, o meu segmento é chaveiro. É para serviço de chaveiro. Hoje a pessoa me encontra pelo Google. Eu não tenho uma empresa gigante e eu não fico. Falou de mim, do meu pessoal. Eu não fico em uma boa localidade. Eu trabalho em casa, tenho uma empresa de frente com a minha casa, numa rua não pavimentada. Só que, contrapartida, o meu anúncio no Google, que eu mesmo usei essa ferramenta, eu mesmo editei, que eu não tive que gastar com anúncios, com sites externos. Eu fiz essa divulgação através de pesquisa. Então, você não precisa gastar com um agenciamento de empresas ou com uma empresa que espera sites. Não, você não precisa. Não é desinteressante, no começo, para você que está investindo num negócio pequeno ou num negócio de pequeno, médio tamanho. Você pode estar começando, você mesmo pode estar administrando a tua empresa, colocando seu mercado, a sua venda, o seu, o que for no Google. Por quê? Porque o Google é uma ferramenta de pesquisa que faz o teu cliente te encontrar. Indiferente se você tem uma pousada, se você tem uma pousada. O cliente, ele consegue te encontrar no Google. Por quê? Porque se você tem uma conta no Google, por simples conta que seja um Gmail, verifique se você tem um Gmail, se você tem o Facebook, como eu vou estar fazendo mais vídeos, como você usar o Facebook para angariar clientes, para adquirir clientes para a sua loja. Como que o Facebook me ajuda, vou contar o relato, que o Facebook me ajuda a mostrar para o Google, para o drive de pesquisa, do Google, o mecanismo de pesquisa, a me encontrar. Eu vou dar bem rápido, eu vou falar como que o Google me encontra e como que o Google pode te encontrar. O Google, para quem não entende, ele não te encontra, ele te encontra, ele encontra um segmento ou um segmentado por quantidade de informações sobre o mesmo. Ou seja, se o mercado do lado, do teu lado ali, ou se o shopping, um exemplo, um shopping. Por que que o Google te dá a primeira opção lá, daquela primeira empresa, segunda empresa, terceira empresa? Porque aquela primeira empresa, ela tem mais comentários, ela tem mais redes sociais envolvidas. Quanto mais informação o Google tem daquela empresa, o Google, a Microsoft, o Google, ele tem esse sistema de pesquisa. Para que vocês entendam, primeiro que vai aparecer é a empresa, ou departamento, ou venda, ou loja, ou produto mais informativo. Ou seja, para você se colocar no Google, você conseguiu, ou você já está no Google, eu vou te dar uma dica. Crie nichos, o que é nicho? Você crie segmentos do teu produto, em Facebook, em Twitter, em Youtube. Você crie esses segmentos, porque quando o teu cliente te procurar, procurar o seu segmento, o seu produto, o seu serviço, ele vai estar em primeiro lugar. Por que? Porque você coloque mais, complemento ao assunto da tua empresa, o teu produto. Como que você pode fazer isso? Tudo que você for falar no Facebook, mencione o teu serviço, mencione o produto, tire fotos do que você fez, tire fotos da sua empresa, coloque, sempre atualize fotos. Tem uma caixa, as pessoas, tem um portfólio, portfólio legal, apresente o seu produto para o seu cliente, para o seu cliente, ele vai te achar, mesmo que você esteja longe. Você vai se destacar, porque você pode estar no meio de uma BR, e você está a 50 quilômetros de uma cidade e 50 quilômetros do outro. Se você, meu amigo, saber segmentar o teu produto, a tua loja, seja uma loja de estão, seja uma loja de produtos rústicos, o Google vai fazer com que as pessoas que passarem por esse local, tenham certeza que você está ali. Então, se você pesquisar, se você se aprofundar nisso, você não precisa investir rios e rios de dinheiro, tem pessoas que fazem da maneira errada. Se você quer investir, você não tem capital, você talvez não tenha capital para investir, então o capital fazendo assim, pesquise, porque o Google, ele tem vários segmentos, aqui ninguém tem o Gmail, se você parar para pensar, você tem uma ferramenta muito grande, o Gmail não é só um e-mail, ele é uma conta do Google que te possibilita o Gmail, Google Maps, meu negócio, YouTube, você pode segmentar esse teu negócio em várias, você pode fazer várias links com esse meu negócio relacionado ao seu produto. Aí volto eu, quando você, quando uma pessoa vai pesquisar lá no Google, procurando o Chaveira Bell, ela vai encontrar o Chaveira Bell em primeiro lá, por quê? Porque eu faço o seguinte, no Facebook eu divulgo o Chaveira Bell, no YouTube eu divulgo o Chaveira Bell, no Twitter eu divulgo o Chaveira Bell. Então, todos esses mecanismos ou redes sociais, tudo que é relacionado a Chaveira Bell, o Google vai favorecer, vai engrandecer e colocar em primeiro lugar, porque, porque tantos outros Chaveiros, a pessoa pensa que é só colocar a fotinha lá, a pessoa vai achar, vai realmente, mas não funciona assim. O Google quer entregar, o sistema do Google, ele entrega produtos, serviços mais completos para os seus clientes. Então, o seu produto tem que ser completo, completo no seguinte quesito, a sua edição, a sua publicação, o seu negócio, ele tem que ter muita informação para que o Google coloque você em primeiro lugar, antes que a pessoa procure o seu negócio e encontre outro. Então, o Google trabalha assim, quanto mais informação, quanto mais volume de dados a sua empresa tem, de mídia, de vídeos, de assuntos, de nichos, a sua empresa vai estar em primeiro top no Google, no pesquisa, no Google, pesquisa no Google. Então, é isso que funciona aí, pessoal. Você gostou desse vídeo? É um vídeo como ganhar dinheiro na internet, como fazer alavancar a sua empresa, seja qualquer o segmento. Muitas pessoas pensam que o que elas fazem não pode ser colocado. Tudo, 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 todo tipo de empresa, mercado, produto, serviço, aplicativo, é, 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 aplicativo, né, que é, o aplicativo, você cria um aplicativo, às vezes você pensa que não, essas pessoas gostam do teu produto, só que as pessoas não te encontram, entendeu? Você tem que crescer, tendência a crescer, você não monta um negócio pra você regredir, você quer crescer. Então, é isso, uma dica de hoje, né, dez minutinhos aí do, do vídeo do Chaveiro Abel. Eu queria que tenha certeza, você que tem a sua empresa, você pode estar me seguindo também no Facebook, é, abel.silveria.hotmail.com No Instagram também, é, obchaveiroabel, e no Twitter também, né, chaveiroabel, no Google mesmo, tá bom? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí, e vou estar falando mais, como você aparecer no Google sem investimento zero. Tipo, investimento, na verdade, só o tempo de você dar, fazer alguns tópicos que eu vou estar passando ali, e você vai crescer. Você vai ser uma pessoa reconhecida, ou seja, a pessoa que está passando, ela não conhece nada, mas ela te encontra. Ela te encontra por quê? Porque você vai aparecer no, no, na pesquisa, você vai ser a pessoa mais, mas não importa, Não importa se a tua loja tenha, como a minha, tenha dois metros quadrados de, de, de loja, mas, se você tiver uma mente brilhante, você pode ficar rico, você pode ficar bem sucedido com esses dois metros quadrados de loja, se você saber anunciar no Google. Se você tiver uma boa discernimento do que é a ferramenta do Google, você pode crescer muito, pessoal. Quem gostou desse vídeo, esse vídeo está sendo feito, a câmera não está muito boa, o cenário não está muito bem, mas eu queria que você entendeu a dinâmica do vídeo. Peço que você curta o canal do Chaveira Bel, que eu vou dar dica. Pessoal, essa dica, tem gente que vende, tem gente que, esse curso, né, essas palestras, essas coisas, tem gente que pega e vende, você compra, você não, isso ninguém fala pra você. Eu vou estar falando coisas que ninguém fala pra você, e você vai estar curtindo aí, vai estar acompanhando, é, né, a dinâmica, as demais, é, dicas pra você crescer no Google, crescer na sua vida, e, melhor ainda, tudo grátis, tudo, sim, você tem que investir no setup, que eu não vou cobrar nada, né, porque também não sou profissional, mas eu vou dar dica, como eu, tô crescendo, eu quero que você cresça também. Porque, eu quero te ajudar, sabe por que que eu quero te ajudar? Porque ninguém me ajudou. Quando eu, eu tive que aprender tudo sozinho, eu tive que pesquisar tudo sozinho. Depois que eu descobri a ferramenta certa, muita coisa mudou na minha vida, eu quero que mude na sua também. Porque, eu tenho certeza que você tá procurando na internet como crescer na vida, como ganhar dinheiro, você não quer, você quer fazer a coisa certa, então, é isso que a gente vai fazer. Curte esse vídeo, manda esse vídeo pra uma pessoa que você, é, vê o potencial nela pra crescer também, um familiar seu, divulga, curte, ajuda a gente aí, porque eu tô ajudando vocês, tá bom, pessoal? Pessoal, um abraço aí, aqui é o Abel, se tiver de andoragem, fazenda Rio Grande, Paraná, tá bom? Deus abençoe a todos, e bola pra frente, pessoal, vamos conquistar através dessas ferramentas que nós temos de positivo pra nos ajudar, tá bom? Joinha aí, dá um like aí, eu vou deixar na descrição do vídeo, minhas redes sociais, pra você entrar em contato comigo, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom, pessoal? Um abraço do seu amigo, companheiro, Abel. E aí Tchau.